Essa semana saiu na internet uma notícia que deixou os colecionadores de discos em polvorosa Discos HD ou Vinyl HD, Vinyl HD, será que é isso hein mano? É High Definition? E aí, ficou doidão pra saber o que é então Vinyl HD? Mano, fica aqui com a gente, a gente vai contar tudo pra você A gente vai passar a vinheta rapidão e já volta Roqueiros e roqueiras, vinizeiros e vinizeiras, brothers and sisters do Brasil e de todo mundo Meu nome é Anderson Araújo, isso você já sabe, você está em mais um vídeo do canal Meu Vinyl Perdido E é óbvio que eu vou pedir aí pra você fazer a sua inscrição, muito importante pra gente Ajuda a gente a chegar aos 3 mil inscritos, por favor Deixa seu like aí também, que é muito importante pra gente, pra deixar o vídeo relevante na plataforma, tá bom? E deixa o seu comentário E a pergunta que a gente vai fazer pra você hoje é o seguinte Do mesmo jeito que você foi enganado pelo CD e trocou toda a sua coleção de disco por CD Você trocaria toda a sua coleção de vinil, do seu tradicional vinilzão Por uma coleção de vinil HD? Pô Anderson, mas eu nem sei o que é isso É isso que a gente vai contar pra você agora Não sei se vocês se lembram, caso não se lembrem Eu vou deixar o card aqui em cima pra você clicar e assistir mais tarde Sobre um vídeo que a gente fez falando sobre os tipos de discos que são fabricados 33 RPM, 45 RPM, half speed masterization E que a gente falou que esse tipo de mídia, que esse tipo de masterização Relacionado ao tempo de duração do disco Tinha relação com a experiência e qualidade sonora dos nossos bons, velhos e queridos bolachões Essa coisa perturbadora chamada tecnologia Está colocando seus tentáculos nos nossos tradicionais e velhos discos de vinil Na última semana pipocaram várias notícias aí sobre uma startup chamada Rebit Que tem um projeto que promete revolucionar o mundo dos vinis Lançando um produto chamado Vinyl HD Ou vinil HD A Rebit, que é a empresa que está fazendo esse projeto, né? Que vai colocar esse produto aí no mercado Fez uma brincadeira, fez um trocadilho e mudou o nome, né? A definição de HD De ao invés de ser High Definition Para ser Highly Deserved Que significa, né? Numa tradução livre Altamente merecido Um vinil altamente merecido Um vinil altamente merecido Que diabos deve ser isso aí, meu? Em 2016 a Rebit criou um projeto E começou a desenvolver um produto Em que prometia entregar um disco de vinil muito mais ecológico Com uma duração maior E com uma sonoridade ou uma qualidade sonora muito maior Do que essa que a gente conhece Por isso eles prometeram aumentar em 30% A duração do disco E também basicamente em 30% ali A qualidade sonora desse disco No site da Rebit o slogan do projeto diz A merecida beleza analógica do mundo digital A gente vai contar pra você como é que é esse processo todo aí A música que é gravada em estúdio Ela precisa estar num formato digital Mesmo que essa música tenha sido gravada num formato analógico Ela vai precisar ser convertida para um formato digital Se ela já foi gravada num formato digital Como a maioria dos grandes discos são lançados hoje Esse material não precisa de nenhuma conversão Mas de qualquer forma Tudo que vem do estúdio precisa ser colocado num software CAD Chamado Perfect Groove Ou traduzindo Suco perfeito A perfeição do suco Por que ele tem esse nome? Esse software Perfect Groove Ele cria um mapa tridimensional Das ondas sonoras das músicas que contêm Ou que formam esse disco Com esse mapa tridimensional Ele cria uma topografia Que é esta topografia que vai ser impressa Na mídia Que vai ser impressa no disco Então ele pega exatamente As nuances musicais As frequências Tudo direitinho De uma forma tridimensional Mais tecnológica E imprime isso diretamente no disco É como se fosse uma espécie de um disco De sucos exclusivos para aquele disco ali Feitos de uma forma a laser e digital Entendeu aí? Então eu vou explicar para você É o seguinte Ele vai pegar esse mapa E vai imprimir numa master Num disco master Numa máquina a laser Que vai imprimir os sucos De uma forma muito precisa De acordo com o mapa topográfico Que ele criou lá no software Perfect Groove E outra coisa que muda No processo tradicional de fabricação desse disco É que ao invés de você usar a laca Para criar o disco master Ele vai usar um disco de cerâmica Que dá também muito mais assertividade Isso é muito importante no processo Porque ele vai criar Uma espécie de suco exclusivo Para aquela sonoridade Daquele disco A Rebit diz também Que o processo de prensagem Abandona a etapa de banho De sulfato de níquel Do disco matriz Esse processo é altamente tóxico Então o fato de você usar uma cerâmica Abandona esse processo Desse banho químico Que é necessário para os discos E para as matrizes Que são fabricadas hoje Outro ponto que você Que é mais purista E que nem equalizador usa No teu set de som Para poder não corromper As frequências originais Gravadas no disco Deve estar se perguntando É qual é a origem do sinal Para poder fabricar um disco HD Nossa High definition Highly deserved Caramba Deve ser A origem Dos canais Da gravação Dentro do estúdio Sempre vão ser analógicas Depois ela passa ali Pelo processo de digitalização Ou não Mas na verdade Como eu expliquei anteriormente Para que o sistema O softwarezinho Perfect Groove Consiga ler Essas músicas Ele sempre vai precisar Passar por um processo Digital Para que ele possa Interpretar Criar o mapa tridimensional E fazer a prensagem De uma forma Mais fidedigna Possível Na hora de fazer A prensagem Desse disco Outra pergunta Que você deve estar Se fazendo aí É se você vai precisar Trocar teu toca disco Ou se vai precisar Ter algum tipo De agulha especial Quer dizer Já vão Querer arrancar Meu dinheiro E olha só que legal A Rebit Diz que não precisa Trocar absolutamente Nada do teu set de som Você não precisa Trocar o teu toca disco Não precisa trocar E comprar uma agulha Específica para ler Discos de vinil De vinil HD Muito provavelmente Eles vão querer Lançar também Alguma agulha Que tira uma Que tira o máximo Da qualidade sonora Para discos Compatível com discos HD Com vinil HD Muito provavelmente Vão fazer isso Para tentar arrancar Teu dinheiro aí Mas Hoje você pode usar Tranquilamente Segundo a Rebit O teu atual set de som Tanto a tua cápsula Quanto o teu toca disco No fim então Meus amigos Nós estamos falando aqui Não em um novo processo De gravação De equipamentos Em estúdio A gente está falando aqui De um novo processo De fabricação De disco Lembra que eu já contei Para vocês Cara Que muito da qualidade Sonora de um disco Está relacionada Ao processo de fabricação De um disco Da masterização Half speed masterization Da velocidade De prensagem Se o disco Tem 45 RPM Se o disco Tem 33 RPM Da duração Das faixas Da duração De cada lado Do disco Então assim É muito bom De deixar claro Aqui para vocês Que a gente está falando De um processo De fabricação Da mídia Depois da gravação Depois que o artista Já deixou tudo gravado Lá no estúdio Xiii Anderson Eu já estou vendo Que esse disco Vai custar o zóio da cara Como dizem lá no interior Na cidade do meu pai Lá em Louisiana Olha só pessoal Eu não acredito em tudo Que eu leio Mas a Rebit Promete de que O custo desse disco Não é tão diferente Do que custa hoje O que já não é barato Convenhamos Ele já é suficientemente caro Mas eles dizem Que como o processo De fabricação Ele é mais simples E ele é menos custoso O disco Deve chegar Praticamente No mesmo valor Dos discos Que atualmente São cobrados De novo Já não são baratos Mas a gente nunca sabe Como o mercado Vai se comportar Então não dá pra Bater o martelo Dizendo que esses discos Vão custar a mesma coisa Do que custa Um disco tradicional De vinil E quando essa belezura Chega pra gente Esse projeto Ficou pronto em 2019 Deveria ter sido lançado Em 2019 Mas com a chegada Da pandemia Eles adiaram Esse lançamento E parece que vai sair Se eu não me engano Agora final do ano Ou ano que vem Eu acho que mais Pro ano que vem Porque final do ano A gente tem ainda Algumas incógnitas No mundo inteiro Mas na verdade Nesse tempo todo O que eles aproveitaram Pra fazer O que a Rebit Aproveitou pra fazer Aproveitou pra aperfeiçoar O Perfect Groove Que é o software Que faz a leitura Cria o mapa topográfico Sonoro Pra poder fazer a prensagem Eles aperfeiçoaram E dizem que o projeto Tá em pleno vapor O software Tá funcionando Perfeitamente Eles estão fazendo Algumas impressões E que Muito provavelmente Alguns artistas A partir do ano que vem Já irão procurá-los Para lançar Estes vinis Nessas versões Versão Streaming CD Vinil tradicional Half Speed Masterization 45 RPM E vinil HD Provavelmente vai ter Essa opção de mídia Nos próximos anos Deve estar chegando Pra gente Optar Por mais uma versão De mídia física E aí eu pergunto Pra você Meu amigo Essa é a pergunta Que a gente vai trocar ideia Você teria coragem De assim como você fez Lá na época do CD De se desfazer Da sua coleção Todinha Pra ter um disco Em vinil HD Ou você teria As duas versões Ou três versões Por exemplo Você teria a versão Vinil CD E vinil HD Bom meus amigos Eu espero então Que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Hoje Dessa curiosidade Vamos acompanhar Aí essas notícias Esse mercado do vinil Dessa coisa Que a gente ama tanto E qualquer novidade Eu trago aqui Pra vocês Aqui no canal Tá bom Fica ligado aí Se inscreve no canal Se ainda você não fez Deixa seu likezão Aí pra gente Porque é muito importante Deixa o vídeo Bastante relevante Na plataforma Deixa seu comentário E não deixa De seguir a gente Lá nas redes sociais Também Tá bom O meu vinil perdido Lá no Facebook E no Instagram Também Você encontra a gente Tenha sempre Uma música no coração A gente se vê Na próxima aí Valeu Paz